Estou aqui com o livro Águas de Aruanda e abri justamente na parte do quarto raio, que é o raio do mestre Serafis Bey, da quarta-feira. Então, esse ano também será regido por esse mestre espiritual. Serafis Bey e Oxorã, do quarto raio, foi sacerdote no tempo de ascensão de Atlântida. A maioria de suas encarnações aconteceram no Egito, a exemplo de Akhenaton IV, Amenófis III. E ele tem essa força de Karnak, que traz a força do Egito, do templo de Luxor. Inclusive, foi o templo que Jesus foi iniciado, Maria, Mestre Maria, e muitos mestres da época. Nós estivemos lá em Luxor, não é, Tiago? E trouxemos para o Águas de Aruanda essa força, esse poder desse raio branco aqui, que é o arcanjo Gabriel, quem é regente juntamente com o Serafis Bey. Então, nossa missão de vida nesse ano de 2024, por essa regência desse raio, será certeza, honestidade, verdade, pureza, clareza ao pensar e sentir. Porque nós, principalmente nesse ano, precisaremos ter mais equilíbrio, criatividade e ter cuidado com as características negativas, que é quando a gente não segue a espiritualidade, que a gente acredita que a gente precisa. O que acontece? Comodismo, ímpeto, inquietude, tendência para depressão, quando nossas metas não são atingidas. Então, a gente precisa do autoconhecimento, como a gente falou há pouco, e se observar mais para a gente não cair na pegadinha, nas pegadinhas do planeta Terra, nas pegadinhas que o Pai Damião tanto fala, dos ceifadores mentais, dos ceifadores morais, da mentira, dos vícios, e outros ceifadores também. Então, aproveite essas características, essas vibrações do quarto raio, peça ao mestre de Serafis Bey, e eu também aconselho você fazer alguma coisa artística, você que está com melancolia, com tendência à depressão, faça alguma coisa ligada às artes, que é o momento de você se conectar com a força do quarto raio, com a força de Serafis Bey. Esse raio, ele mexe muito nas questões das artes, para trazer a espiritualidade para a nossa vida. Seja uma pintura, uma escultura, qualquer coisa, um desenho, aquarela, aquilo que você tem de tendência, aquilo que você tinha vontade e não fez, aproveite independentemente da sua idade, volte-se para as artes, uma dança, qualquer arte que você possa manifestar o dom do seu espírito. E o mestre Serafis Bey é o diretor espiritual do nosso hospital de Águas de Aruanda. Então, ele quem guarda, lá no espaço de pedras que nós temos no Águas de Aruanda, ele quem recebe, tem um quadro bem grande dele, ele quem recebe a todas as pessoas que vão ser ali tratadas no nosso hospital espiritual. Então, bênçãos, maravilhas na vibração aí desse raio maravilhoso, esse raio cristalino que é do mestre Serafis Bey e todas as reverberações que vêm aqui deste raio maravilhoso. Então, o branco também aí é uma grande opção de cor para aí você vibrar, não só nos orixás, mas também, se você quiser, mentalizar a força do mestre ascensionado Serafis Bey. Nós tivemos a oportunidade de consagrarmos o Divino Aterramento, hoje que se transformou nesse retiro espiritual do Divino Aterramento, lá no Templo de Luxor. Então, nós recebemos toda essa conexão lá no Egito, estivemos em um grande portal onde vários seres já foram iniciados há milhares e milhares de anos, desde o campo de Atlântida. Então, tivemos essa grande satisfação de estarmos pisando ali naquelas terras, naquele local tão sagrado e ali regido no campo etérico ainda pelo mestre Serafis Bey, né, Fábio? Isso mesmo. Então, uma ótima virada de 2025 e continuamos nessa jornada de mãos dadas em nome do bem, em nome da paz, em nome de todas as forças da natureza e da guiança que nos rege e que jamais nos desampara.